Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Bayonetta 2, jogo exclusivo para Nintendo U. Bom, no nosso último vídeo nós fizemos o capítulo 7, a Arca, e hoje vamos diretamente para o capítulo 8, An Ancient Civilization. E antes de começar o capítulo, a gente vai direto pro shopping, né, eu sei que demora um pouquinho por causa do loading, mas eu vou lá porque eu quero comprar mais algumas coisinhas e ver se eu tenho mais alguma arma disponível pra pegar, né, velho? Afinal, eu devo ter coletado mais alguns discos de vinil, alguns IPs. Ó, LPs aí, ó. Beleza, cara, não precisa ficar me falando, eu vou dar o skip em ti porque eu não tô afim de olhar. Opa, trouxe esse, parece um Sinus. Vamos ver, armas. Haksha, Andean Alt. É o que tem pra comprar. Deixa eu ver, uma versão produzida com o telesário do poder e habilidade do original. Ok, vamos lá. Comprei esse aqui. É pra ver as técnicas. Deixa eu ver, eu tenho a técnica pra virar o demônio lá. Bats, Bats é bom, mas Crawl é melhor. Comprar o Crawl. Comprar Batwithin. Não, eu não gosto dessa técnica, acho uma porcaria. Witch Strike. Vamos dar esta. Isto aqui. E de itens. Vamos ver se tem o coraçãozinho lá. Witch Heart. E Moonpore. Vamos comprar Moonpore. Pronto. Tá lindo. É isso aí. Vamos sair dos portões do inferno. E vamos diretamente lá. Agora pra entradinha dos capítulos, né. Beleza. Vamos começar o capítulo 8 então. Let's go. Começar mais um capítulo super divertido. Onde eu poderia testar uma nova arma, né. As armas que eu comprei agora. Eu tava com muita grana, né, velho. Comprei umas técnicas bem legais. E agora eu tenho como virar esse passalinho aqui, tá. E eu comprei também os upgrades. Isso é... Bem-vindo ao inferno, querida. Tarde demais pra se arrepender. Esses são os portões. O que a sua... O que seja que a sua amiga fez pra chegar até aqui... Vamos pensar que ela não está tendo um bom dia. Não, ela não está. Pequenino. Ela ainda estaria viva se ela não tivesse gastado a vida dela salvando a minha. Que? Bom... Ela não parece uma amiga ruim então. A montanha pode esperar. Bom... Obrigado por ajudar. Ah, eu não posso deixar você aí num portão aberto com a sua história triste, sabe. Além disso, quem vai salvar você se um Stalker resolver aparecer de novo? Beleza. Vamos lá. É um molequinha até que é legal. Bom, vamos começar aqui. Vamos aproveitar. E vamos trocar as armas, né. O que eu desbloquei é isso aqui. Andine. Andine. Pronto. Vamos ver. Agora como é que é. Nossa. São dois porretes, cara. Eu tenho que ver como é que funciona na prática. Porque eles parecem um tipo de arma bem lenta. E não é o tipo que eu gosto. Ah, vamos lá. Vamos para o portão do inferno. Uma olha só. Uma agora que nós vamos para o portão do inferno. Ó, moleque, vai usar os poderes. Os seus incríveis poderes. Livre como um passarinho. Nunca me sentei sozinho. Livre como um passarinho. Be like me. Ih, caraca. Ó o demônio aí, ó. Satanás, ó. Duas cabeças. Mochila de criança. Vixe. Aqui ele confunde os elementos. Cobiça. Ih, caraca. É a cobiça. Mas olha só. Vamos ver se o boda... Dano é bom, hein. Dano é bom. Mas eu não tenho tanta certeza quanto a velocidade de ataque. Mas eu acho que acaba compensando, velho. Perceba. Olé. Mas é muito fraca essa cobiça. Essa cobiça é fraca. Lê falta ódio. E morreu. Balas do amor, né, cara? Chupa aí. Pedalha de platina. Para a equipe da Kunxinxina. De novo. Mas vamos abrindo o cabinho aí. Que eu vou passando. E aquele cristal ali. Vamos ver. Ah, dá pra quebrar. Vamos quebrar, né? Quebra tudo. Demônio. Quebra tudo, Jesus. Não tem mais nada lá pra baixo. Então vamos entrar no modo cheater. Que que é? Tu falou que eu não consigo te acompanhar? Ah, mas credo. Mas sou muito mais rápido, desgraçado. Para de chitar. Vamos quebrar isso aqui também. Tem alguma coisa pra cá? Né. Mas eu consegui encontrar uns itens maneiros. Itens maneiros. Ih, Jesus. Vamos lá então. Ah, esses daqui são lixos. Colena do dragão. Não vou usar Torture Attack nesses lixos. Eu vou guardar pra indivíduos que valem a pena. Ai, ó. Morre, diabo. Agora tu vai pro saco. Ai, ó, ó. Nossa. Peguei uma arma. Ou, 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 ou. Isso não foi legal, hein. Tome então. Também tenho. Tirou. Pronto. Foi pro saco. Tá morto já. Palhaço. É nóis. Verdade de prata. Para a equipe do Afeganistão. Tem o Gates of Hell, só que eu não preciso. Eu já fui lá, né. Vai dar bret aqui. Aposto a quanto que vai dar bret. Quebrar isso aqui já, né. Antes que comece a ação. Hum. Ele vai tirar o portalzinho? Não existe energia mandando do objeto. Hum. Isso não é bom. Não parece que vai fazer algo como está agora. Ah, não. O moleque vai começar a ter as crises. Ah. Me lembrei. Lembrou? Ih, caraca. Meu Jesus. Golem. Golem seria para ser as criaturas de barro. Que protegeu crentes judeus, né, cara. Sei lá. Histologia bem estranha. Não sei o que precisa que se chama golem, mas ok. Vou fingir que entenda. É muito fraco isso aqui. Esse golem é fraco. E falta ódio. Não. Não. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Mas quebrei, mas quebrei. Agora é só pegar o centro, né. Ih, mudou de forma. Sai daqui. Com essa forma de bisturinho. Acho que vai cortar o gui, mas não vai não. Seu otório. Não deu para rimar. De novo. Ai. Caraca, esse bicho é rápido. Inferno. É mesmo? Ficamos nos portões, na verdade. Não chegamos no inferno ainda. Eu te quebro. Eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Ah, voltou a forma de cubo. Na verdade é um losanglo. Isso aí não é um cubo, né. Tem mais um losanglo, meu. Tem um cubo meio roxo. E morreu. Sumiu. Medalha de ouro. Para a equipe do Brookstone. Brookstone. Exatamente. Tá, onde é que foi, moleque? Tinha ido para cá, né. Por aqui, baioneta. Oh, louco. Bora descer o cano. Foradiso. Eternal Square. Sim, eu vou te acompanhar. Relaxa. Eu vou. Existe algo para abrir. Tá, vamos ver. Vamos só pegar esse livrinho aqui. Porque sem livrinho não é café. E isso aqui, meu filho, o que que faz? É um cubo mágico. Ah, eu vou levar os pedaços, né. Vamos tentar usar esses daí. Tá. Por que que não iriam anjos aqui me atacarem, né. Nossa, eles estão no demônio. Aposto que esse cara fica bufando eles. Sacerdote. Suporte. Casinho, é bem. Simpont, simpont, simpont. Aí, aí. É só isso? Ih, caraca. Agora ferrou. Um cavaleiro. Jesus. Terceira esfera de princípios. Alegação. E não é elegância, tá. É alegação, meu. Vamos lá. Breakstar. Caminhão. Você é fraca, alegação. Falta força. Você não tem coragem. Terei poder. Coringa do crime. Eu vou um senhor. É nóis, cara. Mais um pedacinho de alpi. Beijinho no ombro. Pedalha de ouro. Para a equipe do... Oriente Médio. Isso aí, isso é mesmo. Do Oriente Médio. Vamos lá, mas vamos subir. O negócio é desafiar as leis da física. Eu sou um bruxo. Sabe como é que é bruxo? Eles não respeitam a física, né? Abre o portal aí, moleque. Adió. Vamos voltar para o inferno. Beleza, agora a gente só usou o que a gente pegou. Vamos lá, vamos lá. Vou te pegar, 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 vou te pegar. Vou te pegar, vou te pegar. Peguei. Guardian. Agora. Monta-te. Arrogantes. Agora está funcionando o portal. Nossa, viagem estilo Super Mario Galaxy. O que é isso, molecada? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Só quem consegue sentir esta magia. A adrenalina no ar, a sinfonia. E quando você pula, pula até... Quebrou a parede! Aí sim, hein? Poderosa. Venenosa. Era venenosa. Pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. É só bater. É só checar. Vamos ver. Girando, 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 girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Já resetei o mod, mas não adiantou. Nossa. Que desnecessário poder sair desse moleque. Agora sumiu. Pudim amassado. Muito útil esse corvo aqui, cara. Corvo final, cara. Já peraí que tem um troço bem lá no fundo, tá ligado? Bem lá no fundo. E eu vou pegar. Porque eu sou muito vida louca. Porque as pescoisas não precisam de base pra ficarem flutuando, né? Separa os fracos. Peguei mais um Lollipop. Mega Purple Lollipop. Lala Lollipop. Lala Lollipop. Jogo ruim. Aquele é um jogo ruim mesmo, cara. Não gostei aqui do jogo. De moral. Ih, caraca. Ai, meu Deus. Outro daqueles bichos. O Great. Porra, pisa. Uou. Uou, não. Me congelou. A cobiça é fria como a noite. Ataque. Morto. Os caras sem feiros, né? Toma. Moleque piranha. Explodiu. Falta só você. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você, 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 você. E morreu. Coraçãozinho, coraçãozinho, esses dois, esses dois. Medalha de Ouro para a República do Congo. Beleza. Vamos lá. Vamos subir. Tente me acompanhar. Mas credo, moleque. Oh, barreira de água sagrada, tá ligado? Deve ser mijos aí. Vamos entrar. Que nojo. Ah, legal. Beleza. 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 Eu começo dentro da porrada dela, meu amigo. Mas, meu amigo. Paz. Paz. Paz na nossa igreja. Paz na terra, em toda parte, que assim seja. Paz pra você que tem Jesus no coração. Paz pra você que é meu amigo, meu irmão. E agora morra. Exatamente. Paz, meu amigo e meu irmão. Mas morra. Morrei em paz, tá ligado? É, porque tem uma marreta. Eu me acho. E eu sou a baioneta. Palhaço. Pedalha de Ouro para a equipe de Taiwan. Vamos lá. Segue o baile. Ah, agora a gente vai entrar na água. Uh, é hora de virar cobra. Venha, cobra. Batman. Na verdade, é cobra mesmo, né? Tem uma coisa em cima. Ah, legal. Agora os bichos. Beleza, eu derroto vocês assim, nessa forma mesmo. Nessa forma. Pega sempre o mesmo OP que eu quero ganhar. Tá vindo mais bicho, né? É como eu pensava. Criaturas da Void. Chupou. Beleza, mais pedaços. Pedalha de Ouro. Para a equipe de... Granada. Exatamente, granada. Vamos embora! Transforme-se! Não, diz pra se transformar. Diante dos seus olhos. Ela vai se transformar. É o BM-10. Caraca, a gente tá percorrendo o mundo com isso aqui, hein? Que isso? Nossa, que nome comprido! Sugã! Eila ya! Mais um golem! Meu Deus! Corre! Corre, 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 corre! Maldia, 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 maldia! Eu e a minha macaca, xíta! Caraca! Sem topéia, sem vergonha! Vamos embora! Falou! Ih, meu Deus! Podemos lutar agora, então? Ou tu vai fugir? Pedalha de pura platina. Para a equipe de Opscrawl. Beleza, agora é só montar. Sim, senhor! Ah! Por que não, né? Esse aqui é o meu favorito, né? Esse aqui nem causa dano, relaxa. Bicho, não toma dano, tá ligado? Não toma dano. Não toma dano. Não toma dano, tá ligado? Agora vai morrer. Quem pecora vai morrer. Ih, tá ferrado, vai todo mundo morrer, porque nós estamos no inferno, hein? Você não está no inferno ainda, Bayoreta. Você está nos portões do inferno. Saiba seu lugar, Kozô. Kozô é tu! Uh! Ai, ó! Seu rir! Bingo! Bingo, viu? Mas olha, chama! Tu quer pomito? Tu quer pomito? Eu te arranjo o pomito? Porra que eu tenho que comer pomito? E morreu. Beijinho no ombro. Cadê a pontazão? Medalha de platina. Para a equipe do Peru. Vamos lá. Transformação! Tududu! Machires! Tananana... 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 Atman! Aiô! E assim... Mais um capítulo foi concluído. Medalha de... Troféu de prata para a equipe do Chile. Do Guaximingo. Demonic Currency. Recebeu novas cartas. Muito, muito de carta, né? Esse é o coletivo de carta. De carta. Hehe. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Game Boy Unita 2. Jogo exclusivo para Nintendo e U. Se curtiram o vídeo deixem um gostei. Se gostaram, ainda mais deixem os seus favoritos. Se vocês estão novos no canal, curtem o Let's Play e se inscrevam. Então, no mais, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!